E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje o vídeo de Hullers Survival, galera Vocês pediram survival, né? Não sei se é assim que se pronuncia Tô trazendo pra vocês aí, galera, vamos apertar algum play aqui, sem enrolação, beleza? E vamos que vamos, galera, vamos que vamos Joguei uma partidinha aqui, galera, consegui ficar em segundo Matei oito pessoas, galera, oito pessoas Vamos ver se aparece aqui, galera Pá, vamos ver aqui, ranking É no ranking? Não, no ranking não aparece nada Amigos, atividades, visual Pô, tinha que aparecer, vamos botar aqui, né, configurações aqui, galera Que porcaria é aquela ali Aonde que eu vejo aqui, galera, a quantidade de pessoas que eu matei na partida passada É ranking, beleza, olha aí o que é, overall, pá Cadê nós, cadê nós Solo, olha isso, solo, vamos ver, ó Olha isso, galera Não diz, galera, não diz vitória nenhuma Vamos ver kills Ah, tem a parada ali de kills ali, vamos ver lá, galera Vocês verem ali, ó Oito kills, cara, top demais Não sei como eu consegui essa proeza, tá, galera? Não sei como Mas é o seguinte Vamos partir aqui, galera Pra jogatina, cara Vamos jogar aqui Vamos jogar um solo aqui, beleza Start aqui, vamos que vamos, galera Eu tive que botar esse nome aqui LDG10, galera Que é o nome dos filhos aqui A letra de cada filho Porque eu não consegui colocar tubarão, galera Porra, jogo dos infernos, malandro Não deu pra colocar Galera, eu preciso saber do feedback de vocês, né, galera? Deixa aí no comentário o feedback de vocês aí Eu tô aumentando aqui, ó Porque é complicado, cara É complicado mesmo Não dá pra escutar Vamos dar mais uma aumentada aqui Ver se não vai ficar zoado, galera Se ficar zoado, vai assim mesmo Depois eu ajusto, tá, galera? Ó Dá pra escutar alguma coisa? Ó Não tô escutando nada, galera Não tô escutando nada Vou cortar aqui direto pro vídeo Vamos lá, galera Tô me caindo aqui, ó Vamos primeiro nessa casa aqui, ó Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui nessa casa aqui Vamos lá, galera Vamos lá Beleza, show Abrir Isso aí, garoto Pega aí, ó Vamos pegar logo essa paradinha aqui, ó Colete Beleza Pegar pistola? Vamos pegar pistola, não Vamos pegar pistola, não Vai só atrapalhar a gente Botar um abrir aqui, beleza Opa Aqui já pegamos Ah, moleque Aí sim E aí que pôr uma aqui com 10, tá? Tem essa porta aqui, galera Será que essa porta aqui tá pra fora? Será que tem alguma coisa? Opa Tem uma parada aqui no banheiro, aqui, ó Show, hein, galera Show Show de bola Aí sim, ó Vamos lá De canela Ih, moleque Essa tem a mira Pá, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos abrindo as portas aqui, hein, galera Vamos abrindo as portas aqui Tomara que Não tenha ninguém pra cá, hein, galera Pra gente não morrer, hein, galera Longe pra caraca do mapa, hein, galera Longe pra caraca do mapa Então vamos lá Então vamos lá na atividade aí, tuba Caraca, galera Longe do mapa, cara Complicou aqui, ó Não pegamos recurso nenhum Recurso nenhum, galera Recurso nenhum E vamos lá E vamos lá Ah, moleque Tem 80 só, galera 80 disponível já Nego já matou igual água aqui, galera Nego já matou igual água aqui Vamos abaixar daqui Pra gente poder Vamos subir, vamos subir Rapaz, tem que subir aqui, galera Tem que subir aqui pra se proteger Porque a gente tá longe Tá longe do círculo branco ali Vamos lá, galera Deixa o like de vocês O feedback de vocês aí Pô, os vídeos tá pegando poucas views, cara Pensei que ia bombar mais Vocês pediram esse jogo aqui, né Rules Survival Opa, vamos no miudinho aqui Sem correr Tem uma caixanga ali, ó Tem que olhar as paradas todas, hein, galera Tem que olhar Vamos trocar de arma aqui Tem que olhar tudo, né, galera Tem que olhar tudo aqui Aqui tem alguém ali dentro Caraca, essa mira aqui é sinistra, malandro Essa aqui é sinistra, hein Gostei, hein E se a gente consegue entrar aqui, galera Tomara que não tenha ninguém aqui Beleza Vamos lá, hein, galera Vamos lá Opa, tem aqui, ó Pega aqui Ih, rapaz Troquei aqui, galera Troquei Troquei Essa é a da mira Outra Um rifle aqui de 90 Agora eu não sei qual é a melhor Mas vou deixar essa aqui, então, galera Vamos no miudinho aqui, ó Tomara que não tenha ninguém, né Vamos direto aqui pra trás da árvore aqui Sempre na Na moita, galera Sempre na moita Os gráficos aqui é top, hein, galera Olha isso A mochila Subir aqui, galera Vamos subir aqui Ver qual vai ser aqui, ó Ih, rapaz Já tem as paradas ali, ó Rapaz Caraca, mano Que arma sinistra, rapaz Olha isso Deixa eu ver tudo aqui, galera Beleza Vamos lá Ih, moleque Estamos longe ainda, galera Tem que sair na moita aqui, ó Aos pouquinho Eu vou pegando o jeito do jogo, hein, galera Aos pouquinho Eu vou pegando o jeito do jogo Será que tem uma casa que Pode ser que tenha gente lá dentro, tá, galera Vamos lá, vamos lá Eita, porra Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Acho que não tem Se tiver vai pegar a gente ali Não tem jeito Tô ouvindo barulho de carro, galera Agora a gente tem que ficar na O ruim, galera Sabe qual é o detalhe? É que eu não tô escutando, tá Eu não tô escutando nada aqui Porque eu tenho que baixar o volume Pra poder gravar Se alguém tiver alguma dica de gravação aqui Parece que o nego já veio aqui, hein, galera Parece que já limparam tudo Que tem direito aqui Vamos entrar aqui nessas paradas aqui Que a gente vai Mochila Tá Beleza Nós temos de mochila aqui, ó Deixamos aqui Vamos ver aqui, galera Não tem ninguém aqui, beleza Vamos lá, moleque Tá na atividade, hein Tá na atividade Não sei nem como é que o áudio vai sair, hein, galera Vamos fechar essa parada aqui Tem a munição aqui, beleza Show Trocou 15, galera Vamos usar essa daqui mesmo Mesmo não tendo mira Aquela mira, galera A gente fica nela aqui Porque ela é melhor Ela é melhor Boa Pegamos fruta aqui, galera Rapaz Ah, eu gostei, hein, galera Gostei Bem que vocês falaram aí que Ah, agora sim, galera Agora sim Vamos ver essa arma aqui 135 Tinha que ter aquela mira, hein, galera Tinha que ter aquela mira Beleza Show Vamos trocar aqui por essa daqui Estamos ainda tranquilo aqui, hein, galera Estamos tranquilo aqui, ó Tá fechando aqui, galera Vamos descer Vamos descer pra gente não se dar mal aqui, hein, galera Vamos descer pra gente não se dar mal Porra, descer Caraca, mano Às vezes a gente erra aqui Tranquilamente, boa Tem quanto? Tem 47 já, galera Tem 47 pessoas só Bora, vamos subir aqui Por enquanto não encontramos ninguém Pra gente dar uns pipoco, né Ou tomar uns pipoco Mas a parada tá fechando, né Então a gente tem que meter o pé, cara Eu gostei mais dessa parada aqui Do que do outro, cara Do outro é meio complicado Ó Demora fechar mais, entendeu O outro é mais rápido Vai rapidão lá E tu se quebra todinho, né, galera Ficamos em quarto Mas foi um perrengue Vamos lá, vamos ver ali Acho que não tem ninguém ali não, hein, galera Tem ninguém ali não, beleza Bora, filhote Vambora Tem um meio aqui, né, galera Aquela parada do cadeadinho ali É o que, galera Aquela parada aqui Opa, tem uma paradinha aqui, ó Ah, era a mochila Era a mochila aí Beleza, show Vamos subir, galera Vamos subir aqui, rapaz 45 restantes, mano Os caras caíram muito na meiuca lá, né Tem que dar um gás aqui Vamos nessa Sempre pelos troncos Das árvores aqui, galera Para a gente poder ficar de boa, né Para não dar muito mole, né Vamos lá, vamos ver Essa mira aqui está me confundindo um pouco Papo 10 Ah, está vendo ali Um cadeado ali Que aparece ali na Vamos lá Essa casa está fechada, né Pode ser que tenha alguma coisa boa Para a gente aqui Vamos lá Caraca Tem coisa para caraca aqui Beleza Vamos ver aqui na mochila O que a gente consegue aqui na mochila Eu não sei mexer nessas paradas não, galera Dá uma dica aí para o tubarão aí, valeu Dá uma dica aí para o tubarão aí Como é que faz para botar essas paradas aqui Beleza Depois eu vejo essa parada aí com vocês aí, valeu Vai dar umas dicas aí para o tubarão aí Porque a gente 41 A gente está sempre aqui no finalzinho aqui, galera Porra Complicado, né, galera Porque a gente desceu longe, né, galera Descemos longe, né No avião Ó Cadê a nossa arma de De longo alcance Caraca, fui perdidinho, galera Olha isso, cara Que arma é essa, mano Olha lá Caraca, moleque Arma top demais, cara Vê tudo, mano Vê tudo Olha a distância que a gente está, malandro Vamos lá Vamos ficar naquela casinha ali Pô, se a gente ficar no bagulho alto, cara Se a gente conseguir ficar numa parada alta Chega a ser top demais, hein, galera Com essa arma aqui Porra Vai ser difícil de achar a gente Tô pegando as paradas aqui O pior que não serve para nada, né, galera Vamos lá Vamos lá Vamos marcar aqui de bobeira Se o circo fechar A gente vai De boa, né Tá começando a vir para cá, hein, galera Pensei que ali era um candão Que tinha ali Vamos subir essa rocha aqui Vamos subir essa rocha aqui Para ver qual é, valeu, galera Vai ver qual é aí Ó, vamos Vamos equipar com ela aí, galera Vamos equipar com ela aí Não equipar não Tem que meter o pé, galera Tem que meter o pé Porque já fechou de novo ali Sobe aí, filhão Sobe aí, vamos lá, galera 31 Não encontramos ninguém, né, galera Não encontramos ninguém Os caras já estão lá na meiuca Lá geral Tem que tomar cuidado aqui, hein, galera Tem que tomar cuidado aqui Porque Boa, pegamos um capacetezinho, né, galera Vamos lá, filhão Ih, apa, aqui de repente a gente consegue ficar Pegar uma posição legal aqui Com essa arma aqui, hein, galera Os caras devem ir lá na bagulha do suprimento Deve isso mesmo Então vamos ver se a gente consegue Dar uma paradinha aqui, hein, galera Vamos ver aqui Vamos lá, agora Vamos botar a mira aqui Se vai alguém lá pegar aquela caixa lá Se pegar, vai tomar pipoco, parceiro Pior que não vai 24 pessoas, galera 24 pessoas Pior que aquela caixa ali É perigosa, né A gente passar por ali Mas vamos lá Vamos no miudinho aqui No sapatinho 22 abates aí Nenhum abate 22 Tem um carro ali, ó Geralmente quando a galera bota carro ali Ih, rapaz Matei muita gente ali, galera Ali que eu matei muita gente Vamos ver aquele carro ali De repente o cara tá na moita ali Só esperando ali Pra poder pegar a gente, galera Tem ninguém ali, não Ô, rapaz O negócio é a gente não morrer, né, galera Vambora, vambora, vambora O tubarão fica meio calado aqui, galera Ó Tá vindo em cima da gente a parada ali, hein, galera Tá vindo em cima da gente ali Tá fechando ali o gás Ó o gás Ih, galera Fechou bonito, hein Ih, moleque E aí agora deu ruim Mas não tirou muito sangue nosso, não, galera Tirou muito sangue nosso, não Vamos lá Um minuto pra atualizar, hein, galera Eu vi um candango ali, hein Tá vendo, galera? Eu não matei ele Vamos ver se ele bota a cara Vamos ver se ele bota a cara Eu acertei vários chugunilhinhos, galera Mas era pra ter matado, né Ele tá com medo, galera Ele tá com medo, galera Será que ele meteu o pé? Cara, me matou, malandro Nem vi, cara Impressionante isso Ficamos em oitavo aí, galera Pô, dei mole, hein, cara Dei mole mesmo Dei molim, molim Mas essa parada aí Vamos voltar pro começo aqui E vamos trocar nossa ideia aí, galera Deixa no comentário aqui O que vocês acharam aí, tá? Pô, dei vários tiros ali Não matei o cara, cara Eu tô Dando mole na mira, cara Tô dando mole na mira ali E o cara conseguiu sair E veio outro Eu não acho que não era mesmo, não, cara Porque a mira tava lá pegando lá De boa lá Eu não vi ele saindo pelo outro lado Pode ter sido um outro Que veio por trás ali Eu tava focado naquele ali E não vi, né, galera Pode ter sido isso Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto aí Um abração Fui